Equipe Avalanche Equipe Avalanche Equipe Avalanche Chique e charmosa de Valentina Joga pro maluqueiro quer rir Só toma champa e cansa o juiz Fiquei fim de semana Transbordo com a cor dessa batalha Na testo com o JK não vai viver sem ver Que na pistão pistela Dança nem com contela É dizer que é muito maravilha E tem que estar na party, é tão bom andar De amiga linda querendo dar onde sobe E que os moleque é daqui, deve guarde não Puxa, puxa ali pra ver que nada é rabelão Mais um amanhã eu peço Que é essa cidade, eu confio em seu monjo Quando olha o dia que eu achava eu quero fã Quando olha o dia que eu tento até de manhã De uma hora eu tô Com o rico de MD aqui nesse bar Quando olha o dia que eu achava eu quero fã Quando olha o dia que eu tento até de manhã Tchau, tchau, tchau